Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Star Ocean Então no ultimo episodio ai, voltamos, acho que foi no, a gente passou pela caverna, pelo santuário de Linga O Bowman ajudou a gente a falar com o professor para ele traduzir as escrituras Eu poderia ter o Bowman, mas eu queria ter a Preces no nosso grupo, apesar do Bowman ser considerado melhor do que ela Mas vamos dizer assim, questão de HP, essas coisas ai, não é muito problema para mim Então, eu recrutei ela e foi o que eu vi, pô, as situações vão ser bem mais engraçadas com ela ai, principalmente com a Rena tendo ciúmes ai Agora a gente vai tentar fazer a caçada pela ópera E não, não é aquelas coisas com aquele gordo cantando não Vamos tentar ai, conseguir um dos personagens secretos ai, do Star Ocean The Second Story Ela também é uma alienígena nesse planeta, a única coisa que eu sei sobre ela é que parece que ela tem 3 olhos Que deixa bem óbvio que ela não é daqui Mas para isso a gente vai ter que retornar lá para o... Vai ter que retornar lá para o... Vai ter que retornar lá para o... Para o castelo de Cross, então vamos lá Então vamos lá Vai ter que retornar lá para o... Vai ter que retornar lá para o... Vai ter que retornar lá para o castelo Não vai ter que retornar lá para o castelo Enfim, vai ter que retornar keti Mas, eu sei que ele é o servidor Que tem que retornar lá para o teatro Ela tem ataques que acertam vários inimigos uma vez só Primeiro eu achei que aquilo ali era um bug É o desenho da mesinha com armadura da mesinha guerreira que tem em uma das lojas Soco de fênix Fácil 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 Aí ela aumentou de nível já Ah é, a gente tem que treinar ela A gente ta com nível 30, ela ainda ta com nível 15 E a bombeira eu até levo ela no santuário Porque lá no santuário a gente tava aumentando de nível pra caramba E é onde eu falei, pô Eu não tenho que me preocupar com HP Eu tô com uns código ai Eu tô... A vida é a menor das minhas preocupações Meu filho, é você que eu tenho que falar? Opa, vamos para a cross Vamos pegar o cruzeiro É legal você ver como é que o navio desliza Ele não navega, ele desliza O que é uma coisa interessante Em jogos antigos Você via a aguinha se mexer Ao redor do barco Principalmente nos jogos do Dragon Quest Bem, a gente tem que ir para o castelo de Cross Eu tenho que falar com o cara lá Eu não sei quem que é Mas a gente tem que falar com ele em A fala Em ação privativa E aí depois Parece que ela vai estar no bar Mas no bar a gente já não precisa estar mais em privativa E depois ela vai estar lá no... Na fala É, vai ser uma boa corrida Acho que praticamente o episódio vai ser só para poder ver se a gente consegue a ópera E aí depois a gente vai ter que ir lá onde a gente conseguiu o cálice Aquela área onde a gente não conseguiu entrar mais abaixo Acho que é onde a gente vai encontrar ela E aí Pô, meu ataque passou reto Agora o que é engraçado, a Rena é uma porradeira, ela sai com um soco, ela dá soco para acertar o inimigo, mas ela só fica na defensiva, ela só usa magia. Se eu quiser que ela ataque fisicamente, eu tenho que colocar no comando, só ataque físico. Então a gente tem que ir em ação privativa, acho que ela nunca veio para cá. Oh, agora isso é uma cidade, eu gosto de lugares barulhentos assim. Ela estreia porque ela constrói máquinas e as pessoas não acham isso normal, porque é uma terra praticamente medieval. Ah, é um dos motivos que eu mais quis também levar ela, porra. Então eu tenho que falar com o tal de Ernest? Se eu não estou enganado, acho que Ernest é o noivo dela, o namorado da ópera, alguma coisa assim. Ele está no castelo. E a Rena, perdendo tempo? O castelo é muito grande também, eu gosto desse lugar. E eu esqueci, você pode no início decidir se você quer jogar com... Quer jogar com o Cláudio ou se você quer jogar com a Rena. E dependendo de quem você jogue, eu acho que pessoas diferentes devem entrar no grupo. E eu tenho que ver alguém que seja diferente. Pessoas diferentes podem entrar no grupo e você pode ter que ter ações diferentes para encontrar certas pessoas. Uma mesinha limpadeira... Interessante, o lado da cozinha dá pra gente ver o soldado andando ali no corredor. Opa, voltei para o mesmo lugar. Então vamos para outra área. Eu só ouvi que ele estaria aqui no castelo. Mas eu não sei onde ele possa estar. Princesa, bem-vindo ao castelo de Kroos. Por favor, divirta-se. Onde será que ele pode estar? Minha filha, o príncipe não está aqui, a mulher falou que... A minha filha... o cara... ele não, o príncipe não tá aqui. A mulher falou que... Ah, o Ernest eu vi, ele não vai estar aqui A gente não vai poder recrutar a ópera e o Ernest Porque como a gente recrutou o Ashton O Ernest ele apareceria aqui no caminho Se a gente não tivesse É aquilo que eu falo, você pode escolher um personagem Mas você não vai ter outro Então você conseguiria a ópera e o Ernest Se você tivesse Como é que fala? Se você tivesse Não tivesse aceitado ajudar o Ashton Ah, certo, mas pelo menos a gente não vai ficar perdendo muito tempo aqui A gente ia esbarrar com ele em direção ao castelo Ah, mas já que eu estou aqui mesmo, vamos ver se eu acho a prece para ver Para ver o que ela está fazendo Então é isso, o fato é que a gente não vai poder Não vai poder recrutar a ópera Tinha que ter ou ignorado o Ashton Ou ter Ou ter Feito primeiro Ah lá, falei? Ah, isso parece interessante, não? Isso parece? Certamente sabe a qualidade quando vê Essa caixa de música é de um tipo especialmente feita Ah, não é assim? Normalmente eu venderia por dois mil Mas eu posso deixar por só cem mil Sem fol Ah, que barganha O problema é que eu acho que ela nunca saiu da cidade Então ela está meio inocente com o que o povo pode fazer Ah, isso é uma barganha, porque nada é mais Vem, jovem senhor Dê a sua garota o que ela quer Ah, parece haver mal entendido Ela não é minha namorada, nem nada Ah, o que está errado, Ashton? Ah, nada, nada Bem, você não vai comprar Uma real oportunidade Ah, eu levarei então Sim senhor Você sabe que pra o Tal dama encantadora Ela realmente merece um desconto Eu deixaria você ter pro 98 É, obrigado senhor Pode comprar Ele deu 20 mil de troco Não deveria ser dois Se somente deu Ashton de volta Dois Em troca Ah, é Presa, ele estava apenas Mas ele disse que ele daria 20 mil Ele fez Ele falou Bem, você vê Isso tem a ver com Ah, você mentiu Senhor vendedor Você não era pra mentir, sabia? Certo, Ashton? Ah, a gente tem opção O que será que a gente faz? Eu explico a ela Pelo Ashton? Espera, espera, espera O que será que eu faço? Ah, não Eu estou falando Explique pra ela Ashton Sério, sério, sério Prece Claudio? Ah Desculpe Nós estaremos indo agora É pra eu não ficar fazendo confusão Obrigado Claudio Eu não sabia o que eu ia fazer Prece Você pode realmente Ser irracional O que? Eu? O que? Eu? Venha, realmente? De qualquer jeito De onde você veio Claudio? Eu não tinha ideia Que você estava lá É, vem pensar nisso De onde você veio? Eu vim na minha casa Porra Meus pais Ah, bem Hum Casa cheia de música Só que eu acho que só A Rena tem Eu não lembro qual que faz o pickpocket Ah, também eu não tenho SP Eu falei que ia ter uma situação engraçada Com ela Bem, então vamos voltar Para o continente Lacour e seguir Com a nossa jornada Porque para ter a ópera E o Ennest A gente não pode ter recrutado Ashton E o Ennest A gente não pode ter recrutado Se você quiser Eu não sei A gente não pode ter recrutado Eu quero que você Você está recrutado Eu quero que você Se você quiser Você vai fazer recrutado Eu quero que você Não sei Tanto a Céline quanto a Rena são boas para ataques de grupos. Bem, aparentemente agora só resta o Dias e o Leon para recrutar, mas eles são opostos também, igual o Bowman e a Preces, só que se a gente recrutar o Dias no futuro, não vamos poder recrutar o Leon, que eu não sei quem que é. Se a gente recrutar o Leon, não vamos poder recrutar o Dias, e eu acho que é os dois personagens que faltam. Interessante, a parte da frente do barco é maior do que a parte de trás, eu acho que isso aí deve dificultar para poder enxergar, né? Eu acho que o barco mais legal que eu vi assim, o navio, acho que é do Final Fantasy V. O navio que eu acho mais legal que é do Final Fantasy V. Porque... como eu falo... vamos ver... A gente vai para o sul... Não, ali, para lá, acho que vai para o Town... Deve ser para lá... Mas está falando, o navio que eu acho mais da hora é do Final Fantasy V. Deve ser para lá... Porque a gente vai evoluindo ele ao longo do jogo... Tipo, primeiro ele é só um navio, depois a gente faz dele um airship... Aí a gente faz dele um airship... Aí a gente faz dele um airship, depois a gente faz ele virar um submarino... Ou seja, o navio vai virar um tudo que é coisa... Ele só não anda na terra... Mas basicamente ele pode pousar quase em qualquer terreno... Menos os terrenos que tem... Florestas... Aí a gente precisa pegar um chocobu negro para poder... Poder pousar nas florestas... Mas... Eu acho que esse aqui é o último ponto que tinha aqui nesse continente... Acho que com esses aqui ela pode ganhar um pouco mais de experiência... Meniga... Pegasus... Meta de Pegasus... Ela é engraçada porra... Eu gostaria até de ter recrutado a Opera... Mas não ia dar por causa do... Não... Aqui é a fronteira... Vamos falar... Isso provavelmente não vão deixar a gente passar... Porque eles falaram que a gente ia ir para não sei aonde... Mas eu não sei onde é que é... A fronteira... A parede de aço... Do continente Lacor... Eu não perderia nenhuma infiltração do inimigo... Se eu tivesse... Coragem... Então... Eu... Entregaria aquele último ataque... Como eu morresse... Eu só tenho... Eu só tenho... Um... 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 Tchau, tchau. E aí, a pressa. Ué? Eu lembro que aprendi que o pickpocket seria roubar o bolso. Ele é bom que você consegue vários itens roubando as pessoas. Roubar é errado. Eu tinha aprendido. Será que se transformou em alguma habilidade aqui que eu tenho que aumentar? Eu até tinha certeza que foi com a... Tinha sido com a rena que eu tinha conseguido. Eu até tinha certeza que eu tenho que ter mais tempo sem a rena. E aí, a pressa. Ele é Fukuda. Ele é assim. Ele é bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já usei tudo... Que estranho... Eu tinha certeza que eu tinha conseguido Esse treinamento é chato... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Eu estou achando que o ataque atravessa a fronteira. Aqueles dois pontos que eu estou vendo lá são o santuário e o clique. Então eu acho que o único meio é ir para a fronteira. Não sei se é para onde eles querem ir. Se o pessoal da fronteira fosse útil e falasse o que tem depois da fronteira. Só fala que não vai deixar o inimigo passar. 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 Não vai passar do inimigo passar. Sãoστ fondos de me inspirar, mãe. Não vai deixar o inimigo passar. Se falasse o inimigo passar o inimigo passar. Não, 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 não. Não, não, não! Eu posso. Já o corpo está em casa. O universo do, como eu já expliquei antes, ele impede de receber um ataque mortal de você morrer O Oriakon ele é bom para fazer armas Deixa eu ver se eu tenho, as vezes eu posso fazer outra coisa melhor para ela usar É É Eles não me impediram de passar Havia muitos civis ao redor daqui até o globo cair Isso costumava ser onde os barcos iam para o continente Elf Nesse lugar não tinha uma base militar Você quer ir para o continente Elf? Bem, então espero que A gente tenha que falar com o rei de la cour Ah, pô, estou aqui perdendo tempo, que bosta Agora eu lembrei, a gente tinha que falar com o rei de la cour Porque ele não estava lá durante o... Ele não estava lá durante o torneio A gente tinha que falar com o rei de la cour Aí a gente vai falar com ele enquanto o cara lá está traduzindo Pô, perdimos um tempão Ah, bom que esse tempo perdido A gente aumenta uns níveis Ah, isso que a diferença fala com o soldado que dá informação A gente vai falar com o rei de la cour E aí, ela mata um monte uma vez Parece que a ópera que a gente perdeu Ela seria um dos melhores personagens do jogo Mas agora a gente está com o Ashton Mas agora a gente está com o Ashton Então já foi O Bowman também ele era um... Ele é uma melhor opção que a press Mas... Vamos lá, é mais engraçado que uma história divertida Se bem que dá pena, pelo que eu vi Se a gente recrutasse ele Ele iria feliz Falar pra juntar as coisas dele Mas não ficou ruim a história Porque a gente deu uma... Fez ele prestar mais atenção na mulher dele Ei, a gente precisa falar com o rei E aí, a gente precisa falar com o rei E aí, o rei E aí, está tendo as coisas Vocês são refugiados? Hum? Refugiados? Se não viu, o rei Nudiel Nossa! O rei Nudiel é o que a gente quer E foi... Foi tomado por uma horda de monstros E agora eles estão atacando la cour O que? Mas é claro, a horda foi parada As linhas de frente estão no norte do reino Mas enquanto os assuntos de la cour Foram ordenados a evacuar... As pessoas de la cour foram ordenadas E evacuadas para a cidade Porque... Então, deixa-nos lutar também Não seja ridículo Você apenas fica ali no caminho Rápido e toma um abrigo no castelo Cara, você não tem ideia das coisas que a gente já fez Então, estamos sob ordem marcial aí Estamos condenados! Pô, esse cara de cabelo verde parece uma mulher O que? Temos que evacuar para o castelo? É... Eu vou ter que falar para as pessoas? Mas eu acho... Não vou para o castelo não Vou lá falar com o velhinho E com a... Com a menina lá Não há... Ninguém mais nas casas Vai rápido para o castelo Eu não tenho tanta certeza assim não, soldado A casa do velhinho Ela é bem distante do... É... Que bom... Ele não está aqui Mas eu falei com a mulherzinha lá Ela não tinha ido ainda Ela está em uma situação de emergência Então é hora de sair roubando as casas Então é hora de sair roubando as casas Hahahaha A casa do teto vermelho Mas sei lá, vou dar umas voltas pela cidade primeiro Porque nunca se sabe Ah... Tem um cara aqui ó Essa manhã tudo... De repente alguns soldados começaram a bater nas portas Sério cara? Você não vai lá não? Igual a manhãzinha correu? O pessoal das habilidades também saiu daqui Deixa eu ver a manhãzinha ali dentro Também saiu todo mundo Tava só aquela mulherzinha pelo menos então E aquele cara que não quis sair do lugar Ah é... Não entrei nesses lugares né Eu saí rápido para o castelo Ah monstro horda O que é? O que é? Você cuida aí do cachaceiro Vamos ver se tem ninguém perdido por aqui né Às vezes a pessoa não sabe Parece que todo mundo evacuou já Sim, eles já foram ao banheiro Sim, eles já foram ao banheiro Ei, vocês que estão aqui para levar os refugiados Você deveria registrar ali Ah... Isso não quer dizer que nós Estaremos no castelo para sempre Ah... O que representa o seu grupo? Ah... Seria eu, Claudio Kenny O que? Você é aquele que Terminou em segundo no torneio das armas? Na verdade sim Ah... Estou em rosa Encontrá-lo De onde você é? É... Da terra Ah bem... Arlia Vila de Arlia O reino de Krosser Ah, então é Arlia Tudo bem então Por favor, entre no castelo É, como é que ele vai falar que a gente é de outro planeta? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Como é que está a situação? É... Se você for ferido, vá para a arena na sala de espera E... Durma um pouco Você se sentirá melhor Ah... É horrível O que eu faria? O que eu farei? Ah... É você, jovem Eu tive essa... Eu tinha essa rara espada Mas eles levaram de mim Rara espada? Eu tenho que achar a espada da ida Eu não tenho tempo para vender habilidades agora Uma outra hora Ah... O cara da... Se eu quiser que eu não posso voltar para o meu hotel? Oh, não Ah... Eu não vi que era o velho aqui, pô Eu trabalhei nesse protetor até eu tivesse evacuado Aqui, se você quiser Olha Não é para o Aston? Ah... Eu não estou usando o Aston Você viu a minha criança? Ih... A gente vai ter que procurar uma criança Eu não quero morrer ainda É... Ah... Você escutou sobre os monstros atacando? Não? Você acha que Laku ficará segura? Eu não fui nas outras áreas do castelo Porque... Estava fechado na época do torneio? Ah... Que cheiro delicioso Espero que eles vão dar alguma coisa para comer Cara... Eu estou tentando falar com a manhãzinha Eu sei de alguém que quer ouvir Ninguém quer ouvir isso em um tempo assim, mas... Eu fico com fome só de olhar para eles Pô... Não tem problema Ah... Com certeza Eles poderiam... É... Compartilhar uma espada Eles precisam levá-la todas Não é entre... É... Ninguém... É... Pode entrar, exceto pessoas autorizadas É... Eu quero ver quando eu falar com o Rei Você quer que eu limpe a permissão dele na sua cara? Bem... Bem... Aqui a gente vai para a arena Vou para outra área do castelo Eles dizem que há... Ponto de defesa na linha de frente Mas eu penso que eles podem resistir a uma grande horda Sala de conferência... Ah... Acho que nem compensa falar com os soldados Ah... Biblioteca... Ratos... Benzene me contou o que isso aconteceria Ah... Aquele leão tem muita energia, sabia? Ele gosta de não sei o que... Ah... O leão está por aqui É a primeira aparição daquela arma Finalmente Pô... Os safados pegaram... O castelo estará cheio de civis agora Que... Que... Perturbação Então as ferramentas também foram... É... Tomadas Para... Suprir os soldados Pô... É sacanagem catar a espada da moezinha Laboratório... Escutem... Eu escutei uma... Escutem vozes... Então... Está apenas terminado agora? Sim... O único problema é que não é um material que possa aguentar a energia liberada Ah... Será que a gente vai poder recarregar o nosso... Nossa... Nossa arma? Isso quer dizer que não pode ser usado? Ah... Isso é porque eu estou dizendo que precisamos de material nas ruínas Hoffmann Ah... É... Ah... Então aqui vai estar o tal leão? Isso é certo... É... Vossa Majestade... Me dê dois dias e eu acharei isso facilmente... Ah... Nesse caso... Quem está aí? Ah... O que você está fazendo aqui? Ah... Nós não queríamos... Perturbar... Você parece suspeito para mim... Realmente... Você não tem nada para temer da gente... Céus... Aquele garoto... Ele não veio... Não ficou em segundo no torneio das armas? Hã? É... Que total sorte agora, soldado... Olha Leon... Você estava... Vendo o torneio das armas comigo, certo? Ah... Então... Não é essa coisinha pequena? É... Eu não estava interessado... Eu não lembro... Uma Majestade... Você deve lembrar... Você quer dizer... O garoto que caiu... Um... Um... Um passo... Depois de ser derrotado por Dias... Um vencedor... É... Eu lembro de vê-lo... Um... Tá... Querendo puxar uma briga... Oh... Ah... Obrigado por me lembrar de mim, senhor... Mas... O que você está fazendo aqui? Bem... Eu estava... Dando uma caminhada... Não... Isso tem que ser uma mentira... Eles são espiões aqui... Para roubar os segredos... Da Esperança de Lacour... Não... Esperança de Lacour... Não diga que nunca escutou... É a última arma heróldica... Que desenvolvemos... Pode explodir uma pequena ilha... Sem problema... E aí ele já revelou tudo pra gente... É... Isso é o que você está fazendo? O quê? Você realmente não sabia? Majestade... Estamos meramente... Proponando um barco... Para ir ao continente El... Estamos conduzindo uma investigação... No globo da feitiçaria... Sobre autorização do rei de Croce... Ah... Realmente? Nós não podemos continuar... A tomar refugiados aqui... Se... Por favor... Refúgio aqui... Se você puder... Majestade... Nós podemos ir... Para... Cidade... Nós poderíamos permitir isso... Não... Majestade... Ele sabe os segredos... Da Esperança de Lacour... Isso precisa ser colocado... No calabouço... Você nos escutou... Falando de segredos... Quem falou de segredos foi você... De qualquer jeito... De qualquer jeito... Eu quero ir para... As ruínas de Hoffman... Assim que possível... Não posso me perturbar... Com essas pessoas... Ruína de Hoffman... A esperança de Lacour... Está quase completada... O último material que precisa... Pode ser encontrado... Na ruína de Hoffman... Do... E aí... Você contou mais um... Uma coisa... Mas... Precisa mandar... Soldados... Para a linha de frente... Não há soldados... Bastante... Para mandar para a ruína de Hoffman... Ah... Tudo bem então... Nós iremos... Para a ruína com ele... Poderíamos então... Nos levar... Para o continente gel? Tenho certeza... A ruína de Hoffman... É um lugar... De muitos perigos... Ah... Eu não quero... Não com essas pessoas... Só ficaram no meu caminho... Ah... Não acho que... Ficaríamos no seu caminho... Melhor do que sozinho... Não é? Bem... Se... Eles vão... Ficar... Que nem um bebê... Sobre isso... Então... Certo... Eles podem vir... Ha... Quem é mais arrogante... O Leon... Ou o Dias... Tudo bem então... Tô decidido... Agora... Vamos... Bater forte... No ferro... É... Arranjarei um navio... De Hilton... Velejo para a ruína de Hoffman... De lá... Porto de Hilton... Então... Tudo bem... É... Só por... Pouco tempo... Vamos tentar... Nos dar bem... Certo... Ah... Mesmo então... Ainda estou preocupado... Certo... Aqui... Pegue isso... Link Combo... Bem... Eu acho que ele ainda não se juntou... Oficialmente... Né... Porque sempre tem aquela opção... Da gente... Aceitar... Ou não... Ele deve ser por enquanto... Temporário... Um baixinho... Convencido... Qual o nível dele... Nível 30... Pô... Ele está no nosso nível... A... A pressa... Não... Sorrel... Nos ajude... Para completar... A expansão da cor... Precisaremos... De certo mineral... Encontrado na ruína... Nós arranjaremos... Um... Navio... Pra... De Hilton... Então... A gente tem que ir para o porto... Que está lá... Você... Ou é Prece... Ou Boma... Ou é Leão... Ou Dias... Mas... Esse é o nosso episódio de hoje... De... Star Ocean The Second Story... Então... A gente... Teve a tentativa... Frustrada... De ir atrás da ópera... Mas... A gente não... Poderia... Por causa do... Que a gente recrutou... O Ashton... Então... Ou era ele... Ou era ela... É... Ficamos... Meio perdidos... Mas... Lembramos... Que tinha que ir... Para... Com... 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 O Rei de LaCour... Só que está em uma situação de emergência... Que os monstros estão atacando em hordas... E aí... A gente agora... Falou aí... Com... Com... O... Que o Leon é bem arrogante Cientistazinho arrogante Que é uma coisa normal de se ver Então no próximo episódio Vamos para a ruína Hoffman Que assim ajudando ele a gente consegue Um navio para poder ir para o continente ideal Mas vamos fazer isso aí No próximo episódio Então até lá tudo de bom e fui